Hoje é um dia especial, sabe por quê? Um ano de canal a gente tá comemorando. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon. E já que é pra comemorar, eu trouxe pra vocês uma convidada pra falar de um assunto que tá meio em voga, depois de um certo astrólogo, filósofo, filósofo, astrólogo, que é o signo dos filósofos. Essa então é a Ana Lu, gente. Vou deixar ela se apresentar pra vocês. Olá, meu nome é Ana Lu, né, e eu sou estudante de Astrologia. A louca dos signos. Ops. Ops. E eu queria só antes da gente começar esse vídeo, só dar uma pequena introduçãozinha. A Astrologia, né, que ele diz que fala signo e tal, ela é uma linguagem que decifra o tempo. Há dois mil anos atrás, quando começaram a observar os astros, começaram a anotar o movimento do sol, da lua, das estrelas, de tudo que era visível no céu. Porque pra eles, tudo que se apresentava da natureza tinha algum significado. Era uma visão do tempo que, com o passar do século, se tornou a Astrologia. E a Astrologia não é só o signo solar, só pra deixar claro. Por exemplo, se você nasceu dia 1º de janeiro, você é capricorniano. Por quê? Porque tem um coração de gelo. Não. Também. Também. Cabras não tem fósseis lacrimais, só pra deixar bem claro. Sem nada. Mas também porque o sol estava em capricórnio quando você nasceu. Mas tem outras coisas também, tem outros planetas, tem ascendente, tem casas, tem vários outros itens que você olha no mapa astrológico. Então, só pra deixar claro que não é só isso. A gente vai analisar o mapa dos filósofos. Olha que seriedade, hein? Então, vamos começar. O primeiro, Áries. E, Áries, a gente trouxe Thomas Hobbes. O sol em Áries, né, de Thomas Hobbes. O sol, além de ser vitalidade, ser o eu, o ego, também é reis, poder, governos, né? Essa autoridade. E Áries, né? Sol em Áries é um sol quente, é uma coisa impaciente. Sol em Áries busca poder, busca competitividade. Você já viu pessoa de Áries que tá lá de boas, sem querer tá chefiando todo mundo, sendo líder, sendo autônomo ali, querendo uma noiva do mundo? Não tem. E aí, é interessante notar que nesse sol em Áries, já falando tanto de poder, o Hobbes tem a obra principal dele, que é o Leviathan, que é falando que é do absolutismo, do poder todo, na mão de um rei. Que é muito Áries, é uma história, ele não quer dividir o poder. Áries não quer dividir as coisas. Áries quer todo o poder pra si, o poder máximo, absoluto. Será que ele não queria ser esse rei absoluto? E o Hobbes fez o quê? Ele ficou cercado de gente poderosa. Normalmente ele queria alguma coisinha com isso. Ele foi 11 anos, ele foi preceptor de um duque. Ele não ia ganhar nada com isso. Áries não é bobo, não. Áries tá lhe querendo alguma coisa disso. E agora, Douro. Vítica em Star. Não sei se vocês já repararam, os amigos taurinos. Se tem uma graminha ali do lado, uma brisa bem fresquinha, batendo, não quer guerra com ninguém não, quer ficar ali de boa, sabe? Bem tranquilão. O couro quer uma coisa de cada vez, uma coisa assim, sem passar o carro na frente dos bois. E o próprio Vítica em Star ficou a vida inteira praticamente sobre um mesmo assunto filosófico, que é a filosofia da linguagem. Ele ficou preocupado com isso. O couro, na hora que ele vai comer, ele rumina a comida, né? Então, ele tá se dedicado apenas num assunto que ele tá ali ainda, sabe? Por ser um, por ser um... Tanto é que ele tem uma conclusão entre ataques filosóficos, depois ele volta atrás em algumas questões da linguagem no próximo livro dele. Quer dizer, ele não termina o assunto de uma vez só. O mais legal é que ele falou, se me permite só citar, tem a impressão de ter conseguido trazer à luz as ondas de pensamento que estavam confinadas dentro de mim. E toram o signo de terra, ele bota na materialidade, sabe? Ele não é um signo que fica devaneando, ele coloca na realidade. Bem prático. Isso é bem legal, ele ter conseguido trazer pra matéria as coisas que ele escreveu. Como a própria obra dele, que ele coloca passo a passo cada uma das coisas que ele quer falar. Ele não quer correr com as coisas não, então é um, dois, um... Próximo signo é aquele que todo mundo gosta. Gêmeos, Habermas. O Habermas, né? Geminiano, né? Ele dedicou a vida toda para estudar comunicação. Gêmeos gosta de falar, né? Já reparou? O Mr. Palestrinha. É, o cara já deu altas palestras, vivia de palestras, o cara gostava de falar. E dedica essa vida ao outro, né? Esse vão entre o eu e o outro, que é comunicação, é bem geminiano. A gente tá tendo que lidar sempre com o outro, com a palavra. Inclusive, a obra dele e o pensamento dele vai se voltar justamente pra essa ideia do diálogo. Da razão, que ele vai chamar de razão comunicativa. Ou seja, só há um entendimento quando eu falo, mas também quando eu escuto. Porque nós somos diferentes e na diferença a gente precisa, porque estamos vivendo juntos, de achar um ponto comum pra que a gente consiga uma democracia, pelo menos. Só pra falar que isso é um eixo ascendente Casa 7 que é muito forte no mapa dele. Que é exatamente eu e o outro. Nem tudo é ruim com gêmeos, né? É, eu até que gosto do Habermas. Mas é contra, né? Tem até amigos que são. E agora, segura as lágrimas, o sofrimento e a dor, porque a gente vai falar de câncer. E do Benjamin. Já, a gente já falando de câncer, já começa o drama, né? E o Benjamin, ele tem um livro sobre a origem do drama trágico alemão. Tema que ele já diz muito sobre ele, né? Câncer tem muito a ver com memória, com história, com origens, com cidade, raízes. E a obra dele é bastante sobre isso, do passado, sobre cavucar histórias. E isso é bem canceriano. Os cancerianos ficam falando que eles são rancorosos, né? É, sempre isso. Mas é porque eles estão sempre ligados. Eles guardam muita mágoa, porque eles estão sempre ligados ao passado, à memória. Estão sempre pensando no que houve, sabe? E a obra do Benjamin é isso, não é? Tem muito a ver com a história dele, porque uma coisa que aconteceu foi que ele foi obrigado a sair da pátria, né? Como ele vive na época do nazismo, ele é obrigado a sair por ser judeu e aí vive fugindo da Gestapo. E quando ele é encontrado, ele e os companheiros dele, ele acha que ele vai ser morto por causa disso, ele antes de ouvir a sentença, ele toma a decisão de se matar. E depois, né, coitado, ele nem ia ser morto. É muito pesado, né, pra galera de câncer ter que abandonar algo que é um vínculo muito forte, sabe? Tipo a terra, por exemplo. Pode ser outra coisa, por seriana. Pensando no Benjamin, a cidade, a casa dele, ele teve que fugir e isso pra câncer é muito pesado. E tem uma coisa do mapa dele também, que o Martin Aquário é o mutem do mapa dele. Tá na casa 11 e ele tá retrógrado, então ele tá indo pra casa 10. O movimento direto é indo pra casa 12. A casa 12 é a prisão. Então ele tá fugindo da prisão. Muita ver. E quando ele teve a iminência de ser preso e ser sentenciado pela Gestapo, porque ele quis dizer que se matou. Foi tão pesado pra ele que ele se matou. E me diz sobre a obra de arte. E essa questão dele de ver na obra de arte uma aura que precisa ser preservada, mas ao mesmo tempo ele reconhecer que a reprodutibilidade também faz chegar às massas essa arte. No caso dele, não é exatamente uma coisa com câncer. Ele tem um eixo 5-11 muito forte no mapa dele, que é o Martin Aquário, que eu falei, que é o Almutem, né, na casa 11. O Martin Aquário, do Coletique, que é do coletivo, né, do trazer acesso ao maior número de pessoas. E a casa 5, o Leão, que é o Leão luxo, Leão individualidade. Essa carga mesmo de único. Então, ele ter esse eixo é bastante essa discussão dessa obra. Como que a obra de arte mantém a individualidade, que no caso é o Leão, mas também tem acesso às pessoas. O próximo é Leão, e eu trouxe então o Jung. Não é exatamente um filósofo, mas a gente sabe que se baseou na filosofia, no seu pensamento. Vamos lá, então. Então, né, eu sei que os leoninos aqui vão achar maravilhoso o que eu falar, mas o Leão é o rei, né? Ele não se acha, e isso é um fato, que pra Leão, ele é o rei, ele é a nobreza, aquele é o lugar que é destinado pra ele. Então, mesmo que a pessoa é muito tímida, que ele é muito tímida, assim, lá no fundo ele acha, porque a gente acha que... Eu sou eu. Eu sou eu, ponto. Mas o Jung, a questão da obra dele não é tão ligada à questão do Leão. A gente tem que lidar com três casas, que é a casa 7, a casa 9 e a casa 12. A casa 7, que é a do outro, a casa 9, a filosofia e a religião, e a 12, do inconsciente, que é a base de toda a atitude que ele escreveu. Praticamente o que ele escreveu, os assuntos que ele tratou, né? O inconsciente, a filosofia e a religião. E lidando com o outro, sempre. E uma coisa que é legal de ver no mapa dele, é que tem uma oposição, assim, bem tinha a casa 7, né? O Saturno e Aquário e o Sol e o Leão. A casa 7 também é do inimigo, e ele tem uma teta muito grande com o Freud. Clássica. Clássica, né? Não dá pra não citar. Isso. No mapa dele, essas casas estão muito fortes, que não pendem pra lugar nenhum. E aí, foi segurando firme, teve muita coisa boa e tal, mas na hora que o Freud não reconheceu o trabalho do Jung, rompeu. Primeiro porque é um leonino, assim, não é reconhecido, acaba com ele. E segundo porque, pensando que o Sol, assim, o Sol do Leão é Freud, ele não vê os estudos do Jung no mapa. E isso é bem triste pro leonino. E o Jung certamente não ia ficar na sombra de Freud. Nossa, não. Leão não fica na sombra. Se você vai tentar fazer isso, ele vai te matar. O próximo, que nem se acha tanto, Hegel. E é virgem. É estranho, né? Como que ele não é leonino? Pois é, se acha tanto, como é que não é? Explica esse Hegel no vídeo. O Hegel, ele já começa com uma proposta de sistematizar filosofia. Resumir toda filosofia em quadradinhos. Isso é muito virginiano. É um princípio de conversa. Você quer arte? Ele falou. Você quer política? Ele falou. Você quer linguagem? Ele falou. Você quer moral? Falou também. Metafísica? Ih, então isso ele vai colocando ali nas explicações dele. Virgem não quer perder tempo. Virgem quer tudo prático, tudo fácil, sabe? Ele não quer perder energia enrolando, falando, pesquisando. Não, ele quer uma coisa mais quentinha, mais certinha. E o Hegel fez exatamente isso. Em vez de ele ficar puxando mil coisas, não. Ele começou a categorizar, sistematizar, botar um método. Virgem tem muito a ver com um método pra poder melhorar as coisas. E por ficar sempre buscando essa melhoria, né? Essa sistematização de tudo, Virgem tende a achar que tem o rei na barriga. Porque é ele que sabe como melhorar. Não, e é interessante lembrar que pro Hegel, nessa dialética histórica e tal, O pensamento dele é a síntese do pensamento filosófico moderno. Tipo, eu sou um ápice. A pessoa tá ali muito, né? Achando que carrega aquilo. Não mata dele. A casa 9 é regida pelo próprio Sol. Então ele é a filosofia. Puxa pra casa 10 também, que é a casa do reconhecimento. E as palestras dele eram sempre botadíssimas. Tadíssimas. Tadinho de Schopenhauer que ficava sem ninguém. Mas ele arrasava. Você falo que tava. Puxa pra. Equilibriano. É. Vai. Vai. Agora pra alegria das Libriana. Foucault. Primeiro que Libriano tá sempre querendo balancear as coisas. Trazer harmonia pras coisas, né? Essa justiça também, talvez. Uma ideia da justiça. Justiça também, né? O símbolo da justiça é uma balança. Libra é uma balança, né? Equilibradas e maravilhosas. Sim. Que nós somos. Então o Foucault, ele tem esse sol da justiça, né? E do equilíbrio e tal na casa 12. Que pode ser o quê? Escola, manicômio, hospital, igreja. Igreja como instituição, tá, gente? E ele falou basicamente sobre instituições. Exato. A obra inteira dele foi sobre isso. E além disso, da 12, né? Assim como o Rábitos, a gente tem o ascendente e a casa 7. Esse é um muito forte, que é o ascendente como eu e o 7 é o outro. E a obra dele, diferente do Rábitos, que era um estudo mais do diálogo, da binocracia da aula, né? É mais um estudo de como o outro é visto, como que o outro, há o desejo de normatizar o outro. E como que o outro que não é normatizado, o que se faz com ele? É um estudo mais pra esse lado do que é este outro. Se ele cabe ou não na sociedade, se eu preciso retirar da sociedade pra não ver. E buscar, inclusive, a justiça pros que não são ouvidos, né? Tipo, os loucos, os trabalhadores, as mulheres, essas minorias que ele vai puxando ali pra serem ouvidos também. A casa 12 tem muito a ver disso, de isolamento. Então, quem que é esse outro que tá isolado e quem que é esse outro que não tá sendo ouvidos, que também é 12. É muito forte essa casa, esse assunto na vida dele. Sexo, drogas e rock'n'roll. Escorpião. Camille, eu trouxe o Camille, e aí? Além disso, de sexo, drogas e rock'n'roll, vou falar de um lado mais sombrio, tadinho dos escorpiões. Vocês já leram sobre eles? Sobre escorpiões? De como que eles sobrevivem nos lugares mais inóspitos? E como eles vivem com ferrão, com veneno, que pode matar eles a qualquer instante? Já pensou nisso quando você vai zoar seu amigo escorpiano? Já pensou? Já que escorpião é o Paranóico também, né? Ele tá sempre na imunência de um perigo, coitado. E o Camille, ele sempre achava que ia morrer. Ele tinha muito medo da noite. Tanto que isso é um dos assuntos que ele trata na sua literatura inteira, assim. Essa iminência do absurdo que é a existência. É a filosofia do absurdo que a gente fala aqui, a filosofia do Camille, né? Então, a morte é esse grande irmão absurdo que tá do meu lado a todo momento, que pode me engolir a qualquer momento. É o ferrão de escorpião isso. Tive dó. Tadinhos. Eu fico com dó, gente. Sagitário, eu trouxe, então, o Levistro. Então, Sagitário, né? Aquele amiguinho aventureiro, aquele amigo que gosta de pegar a mochila e sair por aí e tal. Conhecer coisa nova. Conhecer coisa nova, né? Que é ele que me dá aquela ideia mais louca do mundo. O Levistro chegou com uma ideia muito louca de que indígena é gente. E essa foi uma das coisas mais importantes que ele escreveu. Ele começou a buscar culturas novas. É uma coisa sagitariana, né? De conhecer outras culturas, de ter interesse em outras culturas. E chegou com essa conclusão de que a cultura indígena é uma cultura tão válida quanto a nossa. E ele podia falar de discursos indígenas exaltando ou até romantizando a cultura indígena. Só que não. O Sagitário do mapa do Levistro, ele tá religioso e tem capricórnio mais frio, mais recacional, mais realista. Então, ele não vai exaltar, não vai falar que é a melhor cultura ou a pior cultura. Você quer falar? É uma cultura. É um mínimo. É uma cultura. Sabe? Precisa valorizar. Isso. Mais um francês. Deleuze. E agora a gente vai falar sobre os capricornianos. Ela tá no frio, ela tá no ar, ela é gelada. Quer entender capricornianos? Quer gostar de capricornianos? Veja a vida de cabras. Pulando, subindo nos muros. Mais vindo, subindo em árvore. Eles são empenhados. Empenhados. Porque as cabras, elas sabem muito bem escalar na montanha, né? Os capricornianos, eles sabem muito bem como chegar no topo da montanha. E vão fazer todos os esforços para poder fazer isso. Conseguir aquela folhinha no topo da árvore. E poder ter a sua reflexão. E o Deleuze, ele era bastante empenhado, né? Muito. Então, ele teve, inclusive, muitos amigos filósofos, intelectuais. O empenho dele era, tipo, de entender as coisas, de correr, de escrever. Tipo, ele escreveu sobre o Kafka, o Nietzsche. Ele escreveu sobre tantos outros pensadores que ele poderia simplesmente falar sobre por alto. Mas não, ele foi a fundo nisso. Capricornianos gosta de... É obstinado a ir buscar cada vez mais. E sempre, cada vez mais alto na montanha. Capricornianos são muito pé no chão. Ao mesmo tempo que são muito obstinados de ir buscando cada vez mais e ir aprofundando. Uma coisa legal de falar é que Capricornio tem parte com o tempo. Capricornio gosta do tempo. Geralmente, se você perguntar para um amiguinho capricorniano, você sente falta da sua infância? Geralmente, ele vai falar não. Porque ele gosta de estar mais velho. Apesar que a vida dele é pesada, né? E Deleuze escreveu justamente sobre a arte e o tempo. Uma relação muito forte com o tempo. E é uma coisa muito capricorniana. E essa questão do trabalho, do empenho, é tão importante que no dia que ele não conseguiu mais produzir, ele estava no hospital, lá, meio que paralisado. Ele se joga da janela porque ele se mata, porque ele não conseguiu mais produzir. A casa nova da filografia está regida pelo sol. O sol é a vitalidade. Então, quando ele não pôde mais se nutrir do que alimentava ele, isso é o que aconteceu. E de Aquário, nós trouxemos o Granchi. Amiguinhos de Aquário, Aquário gosta de pensar no coletivo, né? Pensam nos amigos, pensam na família, pensam sempre além de si. E pensam em formas de mudar as coisas. Sempre mudar. Pra melhor, pra pior, não sei, mas mudar. Mas estão pensando em coisas que quebrassem o coletivo. Já viu aquele amigo aquariano que ficou mais a meter bedelho na sua vida? Porque sempre tem uma dicasinha pra melhorar a sua vida, né? Questionando assim, tipo, era que você podia fazer tal coisa, desse jeito, né? Dá uma consertadinha nas coisas. Certas pessoas. Falando, por exemplo, eu ouvia outro dia que Aquário é o signo da anarquia por excelência. Porque pensar sempre no coletivo, pensar sempre na igualdade. Pensar sempre em formas mais iguais pra todo mundo. E o Granchi foi um comunista que lutou bastante contra o sistema vigente do governo. E isso é muito Aquário, de querer mudar algo que pra eles tá injusto. E não é uma mudança teórica, né? Ele se envolve nas lutas, ele vai nas reuniões, ele tá na frente, né? Exatamente, tá ali batalhando. Aquário, ele pega pra si aquilo e faz o que tá ao alcance pra poder melhorar. Então sempre é um revolucionário. É um revolucionário. E agora, pra terminar, finalmente, peixes. E quem que eu trouxe? O Montaigne, gente. O Montaigne é esse pisciano. E por que que ele é pisciano? A gente até abre o sorriso. É. Vocês ficam zoando, peixes, gente? Peixe é coisa boa. Frito, né? Ficou limãozinho? É idiota. Peixes, né? É um signo do devaneio. É um signo que tá ali fluindo com a correnteza, sabe? Tá sempre em carbume. Então, é um signo que é ligado à religião. Um signo que é ligado ao sonho. A um fluir diferente do virgem. Lembra do Hegel, né? Que é assim? Não, o peixe é uma coisa mais fluida. E o Montaigne, ele tem um livro que é só de ensaios. Ele vai devaneando sobre assuntos que não estão em ligação direta um com o outro e tudo mais. Então, ele não tem essa obrigação de falar tecnicamente, logicamente, sobre um argumento, sobre um assunto. Não. Ele vai falando o que vem na cabeça, né? É, e ainda tem umas palavras aqui que são bem piscianas, sabe? Sobre a inconstância de nossas ações, sobre a embriaguez, sobre a consciência, sobre a crueldade. São coisas que são bem ligadas ao que o peixe está sempre envolvido. Ou seja, a obra dele é bem pisciana. Além disso, no mapa dele, você tem a casa 8 muito cheia. Você tem Mercúrio na casa 8. A casa 8, além de várias outras coisas, é a morte. Então, ele escreve muito sobre a morte. E é um tema importante, né? Inclusive, os ensaios dele, um dos mais importantes é sobre como aprender a morrer. Foi isso, gente. Eu agradeço muito a companhia de vocês no vídeo especial, mas também nesse ano inteiro de canal. Eu agradeço muito também a minha amiga Analu, que está aqui, que é sempre uma presença muito importante na minha vida. Sigam ela também nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição todas as redes dela. Foi muito legal ter a presença de vocês aqui. Não desiste da gente. Nós temos muita coisa boa, muita novidade esse ano no canal. Vai ter mais convidados, vai ter mais coisas diferentes. E eu espero que você esteja aí desse lado, me vendo, me acompanhando e escrevendo aqui embaixo o seu comentário. Deixa nem que seja um parabéns de um ano de canal. Acho que a gente merece, não é mesmo? E outra coisa, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Clica no curtir, no sininho das notificações. E manda esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar dele. Aquela sua amiga louca do Signos. Eu acho que ela vai gostar, ok? E a gente se vê numa próxima.